Rapaziada, eu e a Natália vamos fazer uma viagem que é basicamente um acampamento no meio da floresta E pra isso a gente veio comprar várias coisas de acampamento Inclusive, amor, cadê você? Eu tô aqui vendo um banheiro portátil Isso é um banheiro de acampamento? Simplesmente, entra Olha isso, rapaziada É um banheiro que é inflável, tá vendo? Pelo visto você enche ele E aí você tem aqui um banheiro, como se fosse um... Meu amor, você tá me trancando Eu tô me trancando Tá Eu espero que seja só pra eu ter a experiência, tá? Enfim, aí aqui, ó Mentira que tem um vaso Sanitário de acampamento Tô nem acreditando Você viu isso? É muito legal É um vaso sanitário de acampamento, mano E será que é bom? Eu vou sentar pra ver Confortável? É Dá licença, já utilizei o suficiente Olha só, tem essa barraca gigantesca Gigantesca, ó Pra você ver dentro dela, ó Ela tem uma sala, né? Uma parte aqui onde você pode colocar cadeira, mesa Umas coisas assim E tem aqui dentro a parte do quarto, né? Que eu tive até que acender uma luz aqui pra vocês verem melhor Tem aqui uma caminha Tem uma outra cama ali Tem mais Olha que útil pra gente isso aqui Mas isso... É um LED Legal, hein? E o bom que aí é tudo escuro Então pra dormir deve ficar bem gostoso Pois é, inclusive essa cama é bem confortável Mas assim, pra falar a verdade A gente já tem uma barraca dessas Eu já fiz até um vídeo acampando uma vez Mas assim, foi um acampamento um pouco diferente Do que a gente ia fazer dessa vez Mas foi bem legal também E essa é a barraca, galera Olha o tamanho da barraca A gente tá colocando algumas coisas pra estender aqui Pra secar Aqui a gente fez uma gambiarra pra dar sombra no nosso fogão Pra gente ficar aqui tranquilo no sol Esticamos toda a barraca com esses cabos Tá vendo? Olha o tamanho da barraca, galera É amor, só que agora o acampamento que a gente vai fazer é um pouco mais rústico Você sabe, né? É, eu tô sabendo Eu tava doida querendo levar essa cama aqui Mas eu acho que não vai ter espaço É uma cama bem gostosa Bem confortável Inclusive o acampamento que a gente vai dessa vez, mano A gente vai ter que ir de barco Pra vocês terem uma ideia O carro não chega aonde a gente vai acampar Sendo que nessa última vez que vocês viram aí no vídeo A gente acampou e foi de carro, entendeu? Mas enfim Vamos ver o que mais que a gente tem que comprar aqui Pra levar nesse nosso acampamento Aqui, rapaziada Esse é o ledzinho que a Natália tinha visto lá dentro da barraca, ó É, aqui não tá parecendo muito forte Mas no escuro fica forte Esse é led de cabeça, sabia? Você coloca aqui, ó E vai embora E vai embora É, no caso teria que ter um negocinho pra colocar na cabeça, né? Que é isso aqui, ó Mas enfim Legal também Olha só, gente Uma coisa que eu tô precisando muito é uma mochila Preciso de uma mochila pra carregar tudo O que que é isso, amor? Eu tô fazendo muito disso Isso aqui, ó Pra fazer trilha Você vai aqui, ó Ver se tem uma pedra Ah, entendi Dá apoia É, pior que é verdade Isso aqui é bom pra fazer trilha Mas a gente não vai fazer trilha, amor Eu posso andar A gente vai só ficar numa barraca, entendeu? Na beira da lagoa Eu vou andar Eu não sei como que você vai andar Sendo que lá a gente vai ter que chegar de barco Porque não tem como chegar perto Galera, já tem uns 10 minutos Que o Brenner simplesmente desapareceu Tô procurando ele pela loja inteira Mas eu simplesmente não... Encontro Eu não tô acreditando Meu bem Meu bem Brenner Oi A gente não veio olhar coisa Vem aqui O que que a gente veio olhar? A gente veio olhar coisa pra acampar, uai E o que que você tá fazendo aqui? Amor Levar uma bola, tio Joel, pro acampamento Deve ser muito legal Pelo amor de Deus A gente tem esse compacto Vai de barco Não dá pra levar bastante coisa Beleza, gente Já saímos da loja do acampamento E agora, mano Eu duvido que vocês adivinharem onde a gente tá Sim Estamos simplesmente em uma loja de peixes É brincadeira Isso aqui na verdade é uma pedra de shopping Tem vários animaizinhos, inclusive Olha que bonitinho, mano Isso aqui eu acho que é um coelhinho, né? Olha Tá de boa Relaxa aqui na lagoa Olha os passarinhos, mano Tem esse daqui Esse é o Godolfredo E esse aqui é o José Nilson Fala, José Nilson Beleza? Não, não quer muito papo comigo não, né? Tá bom Fica de boa, tá? Não vou atrapalhar vocês, não Mano, tem um lugar aqui que eu acho que não tem animal, mano Mentira, tem sim Olha lá Vocês tão vendo lá do outro lado, mano Ele tá dentro da casinha Deixa eu ver se eu pego aí do outro lado Caramba, olha o tamanho da cauda desse rato, mano Eu acho que é um rato, né? E ele tá lá dentro, de boa Fala, ratão De boa na lagoa, mano? É, parece que nenhum deles tá querendo trocar muita ideia comigo hoje, não Gente, olha só A galera tá vendo os bichinhos que eu tava vendo? Eu vou dar um susto nela agora 3, 2, 1 Bu Que susto Tá assustada? Achou que era um animalzinho que tinha fugido da gaiola? Lógico, né? Vai que algum deles me ataca Não vai te atacar, amor Esses animais são tudo bonitinhos Enfim A gente comprou aqui, mano Uma guia pra amorinha Que é o seguinte Vai bem? Vai bem? A gente pode levar um rato Levar um ratinho, amor Tipo esse aqui que você tá falando? Esse ratinho bonitinho, branquinho Acho que seria mais tipo um hamster Ou um coelhinho É, o coelhinho também é bem bonitinho Eu já tive um rato Você já teve um coelhinho Então pra que você quer levar outro? Pra ter? Não, meu bem Depois a gente olha isso, entendeu? Ó, isso aqui é da amorinha Porque ela é muito pequena A gente custou achar uma coleira Que seja do tamanho dela, entendeu? Ela é minúscula O extremo dela tá no tamanho Que ela não cresce mais do que aquilo, tá? Ela tá quase do tamanho desse peixinho Olha que bonitinho Já encontramos o que a gente queria Agora vamos pra casa Olha só, gente Deu certinho, ó Colocamos aqui na amorinha Ela tá estranhando um pouco ainda Porque eu acho que é a segunda vez na vida Que ela usa uma coleira, tá ligado? Ela sempre ficou solta Nunca usou coleira A gente ia passear com ela na praça A gente deixava ela solta, né? E aí agora, ó Ela ficou um pouco assustada, Nenice Colocou o rabinho entre as pernas Mas aí a gente soltou ela ali agora, né amor? É, ela gostou bastante A gente passeou um pouquinho com ela E ela ficou tranquila Agora ela Toda vez que ela colocar essa coleira Ela já vai saber que é pra passear, né filha? Inclusive, amor Tem uma outra guia Que ela estica E aí a gente consegue deixar ela ir mais longe ainda Vamos levar ela na praça depois com isso? Vamos levar agora, na verdade Só que eu tenho que achar essa guia Você lembra onde a gente tinha colocado? Meu bem, eu não sei Mas eu acho que tá na mala da Lívia Que ela esqueceu aqui em casa Ela ia levar pra casa dela pra brincar Eu deixei, só que aí ela esqueceu aqui em casa Tá, e onde que tá essa mala dela? Ah, sei lá Deve tá lá pro quarto Tá Eu vou pegar essa guia, mano Que a gente vai levar a morrinha pra passear Pela primeira vez com essa guia nova Tá, deixa eu ver onde Aqui, ó Deve ser essa bolsa, né? É, uma bolsa rosa Deixa eu ver, tá Eu preciso de uma guia Eu não sei por que a Lívia ia levar isso Pra brincar em casa, mano É uma guia que eu não sei Se você sabe Mas ela estica muito forte Na verdade não é muito forte, né? É muita coisa Caramba, olha tudo de coisa que a Lívia ia levar pra casa, mano Pacote de cabeçudinho do Enaldinho Mas só o pacote Pelo menos o cabeçudinho nem tá aqui mais Ela ia levar também uma guloseima Olha só Marshmallows Inclusive isso aqui pode ser bom pra gente levar pra acampamento, tá? Não vou levar esse porque é da Lívia Mas eu vou comprar um igual Deixa eu ver aqui Tem um cubo mágico Que inclusive um dia Eu vou aprender a completar isso aqui, tá? Se alguém consegue resolver o cubo mágico Comenta aí Deixa eu ver aqui mais Mano, tem umas roupas aqui também Que é tudo roupa da Lívia Deixa eu ver aqui mais Tem um outro bolsinho aqui também, ó Ah, aqui, ó Tem esse bolso aqui Beleza Tem um papel Um pregador de cabelos Caramba, mano A Lívia cresceu muito Ela agora tá usando até pregador de cabelo sozinha É, realmente, viu? O tempo passa rápido Tem um papel aqui também Um desenhozinho da Lívia Vamos ver o que ela desenhou aqui agora Até porque inclusive ela tá aprendendo a desenhar, mano Ela tá desenhando bem pra caramba, tá? Olha esse aqui, ó Olha que bonitinho Aqui parece uma casa Que parece a nossa, na verdade Tem uma varandinha aqui e tal Árvores, plantas Isso aqui é uma plantação Será que a Lívia quer ser agricultora? Será que a Lívia tem vontade de aprender agricultura? Vai ser legal, né? Porque agricultura é legal pra caramba Aí aqui ela fez ela com o cabelo Olha o cabelo bonito, mano E... O que é isso? Isso é o que eu tô pensando? Essa aqui É a máscara Mas peraí Não é do Smile? É máscara de que essa aqui, mano? Não tô acreditando, velho Peraí, eu tenho que ir na Natália Eu tenho que mostrar isso pra Natália Urgente Amor, amor Oi Olha que fofo É de jacaré Tá, tá, tá Espera, ó Você não tem noção do que eu encontrei na bolsa da Lívia Ok, meu bem Olha isso Olha, olha bem Um desenho bonito É, um desenho bonito Olha o que a Lívia tá segurando O que é isso? Pois é Não parece a máscara do Smile? Parece, mas é diferente Pois é, amor Não tô entendendo nada Por que a Lívia desenhou uma máscara dessa do nada? Ai, meu bem Será que ela... Será que ela viu alguma coisa? Não sei, velho Não sei Eu tinha escutado um nome, tipo Minilove, um negócio assim Peraí Será que a Lívia é a Minilove? Ah, meu bem Pelo amor de Deus, isso nem existe, tá? Provavelmente ela tá assistindo muitos vídeos e quis só fazer uma máscara É, ela deve tá assistindo esses vídeos aí, parolho de Minilove E resolveu desenhar uma Minilove no papel Inclusive, às vezes, essa aqui nem é ela Às vezes, essa aqui é quem ela acha que é a Minilove Faz sentido Você entendeu? Eu entendi Às vezes é a Minilove segurando a máscara e a Minilove é assim Só que não dá pra entender, né, quem que é É, meu bem, isso tá bem estranho Tá muito estranho Tá muito estranho Que dia que ela vem aqui em casa de novo? Eu acho que ela vem na quinta-feira Tá Guarda esse desenho e a gente vai perguntar pra ela por que ela fez ele, tá? Porque eu espero que isso aqui seja só fruto da imaginação dela, né? Ela colocando no papel aquilo que ela fica vendo nos vídeos do YouTube, né? Eu também espero Tchau 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 Tchau